Eu fui no shopping com a minha mulher, o shopping lotado, Casalberto, o shopping lotado. Não dá pra andar no shopping? Eu me perdi da minha mulher no shopping. Ih, mentira! Me perdi, me perdi. Eu tava numa loja de lingerie lá, chegou um cara desesperado. Falei, cara, eu perdi minha mulher. Eu falei, eu também perdi a minha. É muita gente. É muita gente. Eu falei, como é que é tua mulher? Ele falou, minha mulher é uma loura de 1,90m, tá com vestido branco, calcinha de renda branca, salto alto. Coisa mais linda, com aparelho no dedo, tem 22 anos. Eu falei, legal. Ele falou, e a tua? Eu falei, não, esquece a minha. Vamos procurar a tua.